Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais uma notícia temática aqui no canal uma notícia que ela também está no blog do canal cujo link da reportagem eu vou colocar aqui embaixo na descrição para que depois vocês leiam e também já digo logo o canal possui duas redes sociais uma é o instagram e a outra é o blog do canal o blog passaporte para o sobrenatural e o instagram arroba milas underline feitas então se vocês quiserem seguir vou deixar o link aqui embaixo e tenho certeza que vocês não vão se arrepender bem mas em relação a notícia de hoje a notícia de hoje é relacionada a uma mansão a mansão woodchester e seus fantasmas quer saber mais a respeito dessa mansão e que fantasmas seriam esses aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito até já olá pessoal agora quando vocês forem ao canal milas freitas aqui no youtube não esqueça de passar pela aba de comunidade nessa aba eu trarei notícias informações dicas e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas porque eu irei lançar enquetes então não esqueça de dar sempre uma olhadinha para ver se não tem uma enquete aberta ok então fiquemos com o vídeo a mansão woodchester é uma mansão vitoriana que nunca foi terminada e também completamente habitada a mansão woodchester foi construída para substituir uma antiga casa de campo chamada spring park que havia sido construída no início do século 17 a propriedade em si no entanto tem origens ainda mais antigas cuja evidência de a construção remonta aos tempos pré-romanos o prédio em si ele foi construído por william leite que comprou o spring park e decidiu derrubá-lo para construir a mansão ruo de chester todavia o dinheiro de william acabou antes que o prédio ficasse pronto e ele morreu no ano de 1873 a construção permaneceu na posse da família lei até 1938 quando então foi vendida na década de 1940 as forças americanas e canadenses ficaram no local até o fim da guerra agora atualmente a propriedade pertence a woodchester trust que está tentando devolvê-lo ao seu estado original várias visões já foram registradas no local nos últimos 200 anos de acordo com a lenda c herbert herdou spring park depois de matar o seu primo vários moradores locais relataram ter visto cavaleiro sem cabeça um caixão também foi observado pairando acima de um dos lagos da propriedade que possivelmente pertencia a um frade dominicano que se matou se afogando entre fevereiro de 2004 e setembro de 2005 ou seja recentemente foram relatados avistamentos de um cão preto dentro da própria mansão que parecia coincidir com a morte de indivíduos intimamente associados ao edifício ou seja como se fosse um presságio em 1902 um vigário local viu uma aparição estranha nos portões da mansão e nunca mais voltou ao prédio poucos anos depois um cavaleiro fantasma também foi visto em carro vestido com roupas da guerra civil mas é a própria mansão que é o epicentro de várias assombrações a mansão tem sua própria capela iluminada por dois grandes vitrais uma das histórias mais intrigantes que cercam a capela envolve rituais satânicos que dizem ter acontecido principalmente durante a década de 1980 em mais de uma ocasião os visitantes da capela testemunharam o fantasma de um homem pequeno de pé na entrada esta figura aparentemente estaria olhando para os dois grandes vitrais ornamentados como se estivesse preocupado com seu mau estado de conservação já que boa parte dos painéis de vidro está faltando ou então quebrados outros visitantes também afirmaram ver pedras e outros pedaços de alvenaria sendo jogados pela sala saindo dessa capela principal entramos em um corredor que passa pela capela menor este corredor ele tem sido local de uma série de avistamentos de um homem alto desconhecido esta figura estranha ela já foi vista de pé em uma extremidade ao lado da porta que leva a lavanderia esta figura ela não permanece apenas em um único local esta figura também já foi vista caminhando pelo corredor que leva a capela embora nunca tenha sido visto entrando na capela na escrivaninha se você chegar bem perto é possível ouvir o som de uma voz de mulher cantando uma música popular irlandesa como a mansão woodchester nunca foi ocupada por muito tempo conforme falei não se acredita que espíritos possam estar lá por sua causa mas sim que os espíritos residentes estão conectados à residência anterior ou seja spring park sabe-se que a cozinha e a copa de woodchester ocupam o mesmo local da antiga residência vale notar que o piso da copa e cozinha parecem ser muito mais antigos que o edifício em si atravessando a passagem entramos na cozinha de woodchester aqui se encontra o relógio destinado à torre principal da mansão uma das histórias de fantasmas mais famosas sobre a propriedade diz respeito a este relógio que parece funcionar por conta própria badalando mesmo quando o relógio não está em funcionamento o espírito de uma jovem menina também já foi visto em várias ocasiões correndo para cima e para baixo pelas escadas até o primeiro andar a escada ela está posicionada quase no mesmo lugar que estava também em spring park então é possível que o espírito da menina também possa ser desse período quando você sobe as escadas e chega ao primeiro andar olhando para o seu lado direito pode ser que você consiga ver outros dois fantasmas que foram relatados estarem lá o primeiro é de um homem que é pouco conhecido exceto pelo fato de saber que está sendo observado o segundo é um homem bem pequeno geralmente vestido de preto e usando um chapéu voltando pelo corredor ocupado pelo fantasma do homem desconhecido vamos em direção ao que ficou conhecido como a seção segunda guerra mundial já que soldados americanos e canadenses ocuparam essa parte da mansão durante a guerra alguns dos lagos do woodchester park foram utilizados para treinamento e preparação para os desembarques do dia D durante um dos exercícios enquanto se testava a força de uma ponte ela entrou em colapso e um tanque e 20 soldados caíram no lago os soldados morreram esmagados pelo tanque ou por pedaços da ponte que caíram sobre eles alguns visitantes chegaram a detectar a presença de pessoas em uniforme militar e ouvirem também músicas da década de 1940 além disso também já sentiram cheiro de bacon frito a adega da mansão woodchester é considerada também uma parte bastante assombrada do prédio os quartos de teto alto e com pouca iluminação dão ao lugar uma atmosfera assustadora lá houveram várias manifestações mas a mais comum e assustadora era de um anão esfarrapado então pessoal vocês já escutaram falar a respeito da mansão woodchester? e seus fantasmas? bem eu não conhecia foi durante pesquisas para o blog e também para o canal que eu escutei eu ouvi uma reportagem a respeito dessa mansão e achei bastante interessante para compartilhar com vocês e conforme eu já disse essa reportagem ela também já está no blog do canal que hoje o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram já sabe dê um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se a sua primeira vez aqui no canal você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desses vídeos e estilos temáticos do blog existem também notícias do blog que eu apareço repentinamente aqui trazendo uma notícia quente relacionada ao sobrenatural ufologia existe uma playlist de mistérios, uma de lendas, lado sombrio dos games, objetos amaldiçoados fenômenos paranormais, ufologia e muitas outras playlists e também há duas playlists em que há participação dos inscritos uma delas a de experiência sobrenatural ou seja, aproveitando o ensejo se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos e também existe a playlist de foto ou fotografia fantasma ou seja, se você tem uma foto ou fotografia fantasma, ufológica, inexplicável e também você queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma ou então pode encaminhar via direct no Instagram do canal que também está aqui embaixo na descrição bem, então muito obrigada a todos por assistir e até a próxima notícia do blog aqui no canal beijo, tchau! 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 Tchau!